Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo clássico aqui do canal incrivelmente curioso Galera, hoje nós temos aqui esses lindos escorpiões, gente Olha só que escorpiões incríveis Esse aqui é o escorpião amarelo, o escorpião marrom Tem uma variedade aqui de escorpiões galera, que aparece aqui no nordeste E esses daqui galera, são os mais peçonhentos do Brasil Isso mesmo, são os escorpiões bem perigosos Então antes de mostrar o conteúdo de hoje galera, eu quero avisar vocês Que jamais mexam com esses lindos animais aqui, olha só Eles tem carinha de bravos e são bem perigosos mesmo galera E também temos aqui galera, uma aranha marrom Bem popular aqui na minha região também, olha só Ela tem 4 centímetros, de 3 a 4 centímetros E ela tem um veneno necrosante gente Olha só a foto dos ferimentos aí Jamais mexam com essa aranhazinha Pois ela é bastante perigosa E eu quero mostrar o outro bichinho também Que vai aparecer no vídeo de hoje Que é uma aranha papamosca gente Essa aranhazinha aqui é incrível também E o próprio nome já diz, ela se alimenta de moscas E quando eu peguei ela gente, ela estava comendo essa mosca aqui Mas depois ela soltou a mosquinha E por último e não menos importante Temos esse bichinho aqui Uma esperança verde gente Então galera, antes de tudo Antes de começar o conteúdo Deixa o like, se inscreva no canal Porque hoje eu vou colocar todos os bichinhos Aqui dentro desse formigueiro Minhas formigas foram atacadas por outras formigas Dentro desse formigueiro E eu fiz o terrário dos meus escorpiões Vou colocar um por um aqui dentro Desse terrário aqui gente E vocês vão ver o que vai acontecer Então fica até o final Gente, eu só estou receoso de pegar essa aranhazinha aqui galera Pois eu tenho medo dela acabar me picando Vou colocar a esperança aqui dentro primeiro Pois ela é maior E não é tão perigosa como os outros bichos Olha só que esperança linda gente Olha só esse bichinho Ela está bem bravinha Eu alimentei bastante ela com folhas E ela tem uma camuflagem Perfeita gente Parece uma folha Olha só Essa camuflagem incrível Vou colocar ela aqui dentro com os escorpiões Para a gente ver aí o que pode acontecer E agora eu vou colocar a aranha Papamosca Que eu não tenho medo né Mas ela é bastante rápida Vou pegar ela com a mão mesmo Pronto gente Coloquei E vamos deixar aí para ver qual vai ser a reação Desses animais Quando eles se encontram Para a gente ver o que acontece na natureza galera Galera Olha só o que está acontecendo aqui Os escorpiões se rebelaram galera A aranha papamosca já foi eliminada Pois ela era a menor E eu creio galera Que a próxima vai ser essa aranha marrom gente Enquanto o gafanhoto está aqui Olha só a cara dele Olha só a cara da esperança De desconfiada Dá para ver que ela está com medo dos escorpiões Gente Podemos ver que o escorpião Já está se alimentando Eu vou deixar aqui um time lapse Para vocês verem Estou usando a câmera aqui 10x Para ver bem aproximado Com o máximo de detalhes possíveis Eu vou deixar aqui para ver qual vai ser o próximo Bichinho a ser servido de alimento para os escorpiões Pois eu creio que os escorpiões Não vão ser devorados Se tivesse um louva a Deus grande aqui Talvez ele poderia comer algum escorpião Mas como não tem nenhum louva a Deus Eu acho muito difícil Que o escorpião possa ser devorado Ou pela aranha ou pela esperança Apesar que a esperança tenha mandíbulas muito fortes Como a dos gafanhotos Que cortam folhas de todos os tipos O que eu acho muito legal São as quiliças Essas garrinhas aí Que ele usa Para cortar o alimento E ele vai colocando O seu ácido estomacal para fora Podemos dizer assim Uma enzima O escorpião acaba corroendo sua vítima Para deixar o corpo dela mais mole Para que ele possa se alimentar E digerir de forma mais facilitada Esse aqui é o escorpião mais venenoso Do Brasil É isso mesmo galera Olha só Dessa pinça Que pode acabar devorando vários bichinhos Esse escorpião aqui gente Ele pode tanto acabar com a vida de animais grandes Como de seres humanos Pois o seu veneno é muito forte Olha só isso galera Ele vai começar a andar Ele vai se esconder mais para lá Ele vai ir para um canto mais reservado Talvez ele esteja já se sentindo gravado aqui Pois os animais sentem Tá galera Olha só Como ele está andando Eu vou fazer o timelapse nessa posição aqui Pois o escorpião está se movimentando bastante E está bem difícil Olha só galera Enquanto o escorpião está se alimentando da aranha Eu consegui um novo bichinho aqui Um pequeno grilozinho E eu vou colocar aqui dentro Galera E vocês vão ver aí O que pode acontecer Com certeza E ele vai ser devorado Olha só gente Aparenta ser Um filhote de grilo E eu vou deixar ele aqui gente Com certeza ele vai sumir daqui a pouco Pois os escorpiões adoram comer grilos Tem uns aqui galera Que estão com fome Mas eles não se mexeram ainda Para tentar se alimentar Dos outros bichos Só fez eu pegar o celular galera Que o escorpião já começou a atacar O grilo gente O grilo só deu um pulinho galera E ele já começou a atacar Olha só isso O mesmo escorpião está com muita fome Enquanto isso A esperança está aqui Só de olho galera E ela já está no chão E os outros escorpiões Podem acabar atacando ela Olha só gente Agora ele vai Se aproveitar Acabou de se alimentar Da nossa aranha Aliás ele ainda está com aranha Na boca galera O escorpião ainda está com aranha Na boca Acabou de pegar o nosso grilozinho O filhote de grilo galera Que bicho mais faminto Ele está com muita fome gente E olha só isso Não dá para acreditar Que ele ainda está com fome galera Comeu aranha quase toda E já está querendo se alimentar Do próximo animalzinho Então eu vou esperar aqui Para ver o que vai acontecer Eu acho galera Que essa aranha aqui Vai acabar escapando Será que ela vai escapar? E eu acredito que a esperança Vai ser devorada Por esses outros escorpiões aqui Pois esses escorpiões Provavelmente estão com fome Esse outro aqui Já está matando a fome dele Olha só galera Ele soltou a aranha Para se alimentar Do grilo gente E agora vai começar O ataque galera Olha só isso Ele já está preparando Suas garrinhas Suas quilíceres E vai começar a se alimentar Ao vivo Do nosso grilo gente Nossa mano Que pena Que o todo bichinho Ele vai começar Pelo rabo Nossa mano Normalmente ele começa Pela cabeça Mas como esse é um animal Idefeso Podemos assim dizer Como ele é bem pequeno Não vai dar muito trabalho Para o escorpião Eu vou deixar vocês Com essas imagens Gente Eu vou fazer um time lapse Porque senão Esse vídeo vai ficar Muito grande Mas olha só Cara Coitado O bicho ainda está vivo Mano Seria menos doloroso Para o inseto Se ele comesse Primeiro pela cabeça Pois a cabeça É onde está A vida dele Pois se ele perder a cabeça Ele já perde Praticamente A vida Instantaneamente O escorpião aí Vai se alimentando Da forma que ele prefere Ele pegou pela parte de trás Então ele vai Acabar engolindo Dessa forma Eu vou fazer o time lapse Aqui E vou mostrar a vocês Ele comendo Em câmera rápida Nossa mano É muito interessante Galera Eu só consigo ver Essa imagem Porque eu estou com o celular E o zoom de 10 vezes Porque é muito pequena Galera Aquela garrinha ali Do escorpião As queridas cenas dele Olha só E olha só O que está acontecendo Ali galera Olha só isso E eu acredito Que esse escorpião Vai pegar Essa esperança Pois ela é a vítima Mais vulnerável No momento Gente se passaram Aproximadamente Umas 10 horas Eu estava gravando Nas 2 horas da madrugada E agora eu estou gravando De manhã Gente E olha só o que aconteceu Os escorpiões Acabaram com todo mundo Gente Olha só isso Sobrou apenas As perninhas da aranha É inacreditável O que aconteceu Os escorpiões Acabaram Devorando Todo mundo Gente Os escorpiões Detonaram A aranha Papamosca Acabaram Com a vida Da aranha Marrom E agora Estão devorando A nossa esperança E também Acabaram Comendo Grilo Gente Esses bichos Aqui Comem tudo Se eu colocar O meu dedo Aqui dentro Eles vão comer Também Meu dedo Vivo Galera Pois Esses bichos Aqui São terríveis Super carnívoros Comem tudo Que tiver Uma carne Galera Então O que for Vivo O que tiver Vida Eles vão comer Eles só Não comem Animais mortos Por isso A única Forma De alimentar Eles É colocando Os insetos E aracnídeos Vivos Para eles Poderem Se alimentar E se Eles sentirem Fome Galera Eles vão acabar Comendo Os escorpiões Mais fracos Pois Eles também São canibais Olha só Que bizarro Galera O escorpião Ali Se alimentando Da esperança Gente O vídeo De hoje Foi incrível Repleto De ação Infelizmente Eu não pude Pegar todas As ações Galera Pois Eu demorei Mais de 24 Horas Para gravar Esse vídeo Comecei Um dia de manhã E vou finalizar Agora de manhã Pois Já está sendo Devorada Gente E eu já gravei Vídeo Aqui também De escorpiões Com esperança Com aranha Armadeira Com vários Outros bichos Gente Então Eu vou deixar No cardzinho Para vocês Curtirem E assistirem Os outros vídeos Bem interessantes E se você Chegou Até o final Galera Eu peço Que vocês Comentem O nome De cada bichinho Esse escorpião Aqui com certeza Era o que estava Embaixo Da esperança Quando eu fui Quando eu fui Dormir Gente E esse escorpião Aqui foi o que Comeu Aranha Papa Mosca E o grilo Pequenininho Que eu coloquei Aqui dentro Gente Então Esses animais Aqui são Terríveis Gente Se vocês Puderem Deixem o nome Para cada um Para eu poder Batizar cada um E o nome Que você Colocar aí Vai virar O nome Dos pets Aqui do canal Já se passaram Mais de 24 horas Desde o início Do vídeo Gente E olha só O que aconteceu Com nossa Com nossa Esperança Gente Ela ficou Aos pedaços Essa coisinha Preta aqui Gente É um pedacinho Da aranha Papa Mosca Essas perninhas Aqui são Da aranha Marrom E essa daqui É a nossa Esperança Gente Olha só O que aconteceu Com ela Galera Olha só Como a esperança Ficou Gente Não acredito Os escorpiões Comeram Tudo Tudo mesmo Até uma parte Das asas Os escorpiões Também comeram Olha o tamanho Das pernas Só sobrou As pernas Praticamente Gente E aqui dentro Ficou tudo Oco Olha só Isso daqui Não sobrou Nada Da carcaça Dos bichinhos Então é isso Gente Vocês viram Como os escorpiões São poderosos No reino animal Ele é um Aracnídeo Incrível Que pode devorar Vários bichos E ainda assim Continuar Com fome Todos os bichos Que eu coloquei Aqui Gente O volume Era maior Do que eles E coube Na barriga Dele Gente Eles se expandem De uma forma Incrível Então é isso Eu quero que vocês Deixem nos comentários O nome de cada bichinho Desse aqui De cada escorpião Coloque o nome dos três Que eu vou escolher Um comentário Para batizar Esses bichinhos Então é isso aí Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Até aqui Deixa o like Zão Se inscrevam No canal Porque esse é o único Canal do Brasil Que faz esse tipo De conteúdo E fiquem com as lindas imagens Dos nossos escorpiões E fiquem com as lindas imagens E fiquem com as lindas imagens